E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode trazendo o primeiro vídeo do ano sobre Garden of War 2 e vamos começar pelo calendário de janeiro, o que a gente vai ter em janeiro no jogo, nos eventos, mas antes eu quero soltar dois recadinhos, primeiro, muita gente tem me pedido pra fazer uma retrospectiva de 2016, eu não tive tempo ainda de fazer, mas vou tentar gravar hoje, hoje mesmo nessa segunda-feira e postar até amanhã ou quarta-feira, talvez vendo alguma retrospectiva sobre o canal, vendo o crescimento dele, alguma coisa desse tipo, não sei, não pensei em nada, mas vou tentar fazer. E a outra é sobre o sorteio das HQs, que eu falei que eu ia esperar virar o ano pra poder sortear, o pessoal aí tá viajando, etc. Então agora já estamos em janeiro, muita gente já foi visitar os parentes nos finais de semana aí de festa e agora a gente vai tá mais tranquilo aí pra sortear, tá ok? Então vamos lá, olha só galera, estamos aqui com o finalzinho de dezembro, com festivos terminando hoje, segunda-feira, e o Portal Gatos vs Dinos, tá ok? Aí nesta próxima quinta-feira agora, dia 5, a gente já vai ter um super evento misto chamado Feliz Ano Novo. E aí já, aqui no meio sempre tem essa recepção de heróis, aqueles dois heróis grátis na semana, caso você não tenha todos os personagens, você pode aproveitar. Aí já na semana do dia 9, que vai cair no dia, na quinta-feira, dia 12, vem o Hux, vamos ver o que ele vai trazer, né? Porque normalmente o Hux só tá trazendo uma coisinha nova, né? Tá bem assim, né? E caro pra caramba, né? Então aproveita pra juntar dinheiro já, né? Daqui duas semanas já teremos o Hux. E olha só o que vai ter aqui, galera. Tan, tan, tan! Gatos vs Dinos. Eu não acredito que esses caras estão insistindo no Gatos vs Dinos. Já enjoou, já é chato, meu. Ainda bem que vai ter o Hux. Então a gente vai jogar o multiplayer normal do jogo pra juntar dinheiro. Na outra semana, no dia 19 de janeiro, a gente tem o desafio da comunidade, que não tem título aqui, eles só revelam no dia mesmo, na semana. E no final do mês, o Boss Hunt. Ou seja, eles não pegaram o Boss Hunt do final de dezembro e transferiram pro começo, né? De janeiro. E aí colocaram o de janeiro em janeiro mesmo, como eu havia sugerido. Eu falei, não, tem que ter dois Boss Hunt, né? Porque pra compensar um no começo e outro aqui no final não teve. Então eu acho que provavelmente vai ser o chefão, o Yeti ainda, porque no hemisfério norte, né? Tá no inverno, tem muito lugar, muito lugar já nevando. Então provavelmente vai ser o chefão, vai ser o Yeti, tá? É, tá meio que na cara. E aí a gente não sabe que vai vir em fevereiro, né? O Maquiavi tinha falado sobre o tal imitador, não sei o que. Vamos aguardar pra ver, tá? Então esses são os eventos. Infelizmente, temos Gatos vs Dinos ainda e muita gente também tem pedido pra gente organizar alguma coisa pra falar com a PopCap pra dar um jeito nessas coisas, além dos bugs que tá irritando muita gente, tá? Ah, pra falar em bug, o festivo tá terminando hoje, meio-dia provavelmente, e muita gente achou que é bug dele ter sumido. Não, galera, eu acredito que é igual o Halloween. O Halloween ele deu 14 itens mais dois pacotes, ou seja, você podia ir até o morcego lá do Halloween pegar 16 vezes ele. E o festivo acho que foram 20 ou 21, não sei. Eu não fui atrás de tanta coisa assim do festivo. Mas, por exemplo, o Halloween a gente pegava 16 coisas, ele sumia, entre aspas, você não conseguia mais falar com ele. E aí você tinha as outras coisas que você não tinha pego ainda, você ia tirar em pacotinhos na loja que eles colocavam depois que o Halloween acabou, né? Então provavelmente hoje, meio-dia, vai ter um pacotinho festivo pra gente comprar e completar tudo que é festivo, que a gente não deu tempo de visitar o boneco de neve, como foi o meu caso. Eu não fui várias vezes lá, ele ainda está lá pra mim. E também tirar, por exemplo, a erva daninha e aquele zumbi de árvore de natal. Então provavelmente vai ser assim que a gente vai tirar esses evocáveis. Vai ser num pacotinho específico dessa semana e eu acho que ele vai durar pouquíssimo tempo, assim como o do Halloween. Então se você quer esses itens específicos, provavelmente só nesse pacotinho. Engraçado, né? No Garden of Renum, o árvore de natal, ele ficou pro jogo. Você não tem um pacote específico, você tira ele e até hoje você pode tirar ele nos pacotes. Por exemplo, do Halloween, eles colocaram aquela erva daninha com cabeça de balde, se você gastar elas, você gastou, não usa mais, você não tem como comprar mais ela, né? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar dessa má notícia do gatos versus dinos, tá? Mas é, fazer o quê? A gente vai organizar alguma coisa pra protestar contra essas coisas chatas do PVZ. Aguardem. Vão criando contas no Twitter, por favor, porque é lá que eles dão atenção pras pessoas, mas eles olham mais no Twitter. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. vou ficando por aqui, um abração do bigode e tchau! Tchau, tchau!